Olá, seja muito, muito bem-vindo ao nosso quarto dia dos 21 dias desenvolvendo a sua consciência e o tema de hoje será viver em equilíbrio e todas as pessoas vivas estão sempre se movendo na polaridade e isso é um fato né gente e hoje nos ajuda a entender a importância dessa inter-relação dos polos opostos e também nos ajuda a descobrir de que modo em termos da totalidade do nosso ser todos os aspectos da nossa experiência como os dias, as noites, os altos e os baixos, as alegrias e as tristezas precisam ser aceitos e nessa aula de hoje nós vamos comentar sobre a arte da vida equilibrada A vida, ela pode ser uma experiência de extremos desconfortáveis sim, mas o apego ao meio, a um estado sempre estático também não seria uma ideia muito boa Então, olha como é importante a gente pensar sobre isso e na meditação que se segue, após essa abordagem que nós vamos apresentar aqui para vocês que são através da ideia de Osho, nós aprenderemos a aceitar e relaxar com o que chamamos de negativo E paradoxalmente, nós veremos de que modo nossas partes negativas aumentam o sabor e o tempero da vida A vida é composta de extremos, isso é uma lei da vida A vida é uma extensão entre opostos, estar para sempre no meio significa estar morto O meio é apenas uma possibilidade teórica e só de vez em quando você está no meio, como se fosse de passagem É como andar na corda bamba, você nunca pode ficar exatamente no meio, se tentar, cairá Afinal, estar no meio não é uma situação estática, é um fenômeno dinâmico Quem anda na corda bamba, se move o tempo todo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, enfim Quando sentimos que ao mover demais para a esquerda, vem o medo de cair Imediatamente nós nos equilibramos, movendo-se para o lado oposto, para a direita E quando passa da esquerda para a direita, sim, há um momento em que você está no meio E novamente, quando se moveu demais para a direita, vem o medo de cair E então, você perde o equilíbrio e começa a se mover para a esquerda Ao passar da direita para a esquerda, você passa novamente pelo meio por um momento E é por isso que você não deve pensar no substantivo equilíbrio, mas no verbo equilibrar-se Equilibrar-se é um processo dinâmico, não se pode ficar no meio Você pode continuar se movendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda Essa é a única maneira de permanecer no meio Não evite os extremos, e não escolha um dos extremos Fique disponível para ambas as polaridades Essa é a arte, o segredo de equilibrar-se, sim Às vezes ser absolutamente feliz, e às vezes absolutamente triste Ambos têm as suas belezas próprias E a gente sabe que a nossa mente gosta de escolher E aí é que está o problema E é importante permanecer sem escolha O que quer que aconteça, onde quer que você esteja, à direita ou à esquerda No meio, ou fora do meio Desfrute do momento em sua totalidade Quando estiver feliz, dance, cante, toque música, seja feliz E quando a tristeza vier, que está fadada a vir em algum momento da nossa vida Porque às vezes ela tem que vir, e é inevitável Você não pode impedir, a gente não tem como controlá-la E se tentar evitá-la, terá que destruir a própria possibilidade de felicidade O dia não pode existir sem a noite O verão não pode existir sem o inverno A vida não pode existir sem a morte A vida contém os dois polos Traz grande dor e traz grande prazer Dor e prazer são dois lados da mesma moeda Se abandonar um, terá que abandonar o outro também E esse tem sido um dos mal entendidos mais fundamentais no passar das eras Que você pode abandonar a dor e resguardar o prazer Que você pode evitar o inferno e ter o céu Que você pode evitar o negativo e ter só o positivo E essa é uma grande falácia Não é possível Pela própria natureza das coisas O positivo e o negativo estão juntos Inevitavelmente juntos Indivisivelmente juntos São dois aspectos da mesma energia Não se consegue ver a beleza na tristeza? Então medite sobre isso Da próxima vez que ficar triste, não lute Não perca tempo lutando Aceite Receba a tristeza Que ela seja um hóspede bem-vindo E veja o fundo dela com amor e carinho Seja um verdadeiro anfitrião Você vai se surpreender Você vai se surpreender além da compreensão Porque a tristeza tem algumas belezas que a felicidade nunca terá A tristeza tem profundidade E a felicidade é sempre rasa A tristeza tem lágrimas E as lágrimas vão mais fundo do que qualquer risada A tristeza tem o seu próprio silêncio Uma melodia que a felicidade jamais terá Leve a vida de todas as maneiras possíveis Não prefira uma coisa ou outra E não tente ficar no meio E não tente se equilibrar O equilíbrio não é algo que possa ser cultivado por você O equilíbrio é algo que vem da experiência de todas as dimensões da vida E é muito, muito importante aprender a conviver Tanto com as partes negativas de nosso ser Quanto com as positivas Só então nos tornaremos inteiros E em geral queremos viver somente com a parte positiva, não é mesmo? Mas ambas precisam ser aceitas Assim é a vida, gente As duas juntas E nessa meditação Pratique Entender e aceitar todos os aspectos bons e maus E permita que surja uma harmonia E quando fizer essa meditação Que nós vamos acessar no próximo vídeo Procure o seu próprio tempo Reserve 5 minutos para cada um dos 3 passos Que será dito na meditação E agora você já pode experimentar um pouco Só por alguns momentos em cada passo Tudo bem? E quanto mais observamos Compreendendo, entendendo Que a vida precisa de ambos Dos espinhos, das rosas Dos dias, das noites Da felicidade, da infelicidade Do nascimento e da morte Conhecerá algo que está além do nascimento Além da morte Algo que está além da escuridão E além da luz Algo que está além da felicidade E além da infelicidade E Buda chamou isso de paz Nirvana Essa é uma das citações Espelhada nos ensinamentos de Oxo Gratidão por estar aqui Neste quarto dia Então vamos a nossa meditação?